O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que vai instaurar um regime de silêncio, ou seja, um cessar-fogo local, a partir das 10 da manhã de quinta-feira, na cidade portuária ucraniana de Mariupol, para evacuar civis. Segundo a fonte, esta medida deve facilitar a abertura de um corredor humanitário para a cidade de Zaporizia. A Rússia pede que o exército ucraniano se comprometa a garantir a segurança das caravanas de ônibus, que circularão ao longo do itinerário estabelecido para esse corredor. Nesta quarta-feira, o Pentágono informou que as forças russas começaram a se retirar das instalações da extinta usina nuclear de Chernobyl. Um funcionário do alto escalão da defesa americana afirmou que as tropas começaram a se afastar das instalações e entrar em Belarus. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, indicou que a movimentação não parece ser uma desescalada, já que as forças russas não estão voltando para casa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também rejeitou nesta quarta-feira as promessas da Rússia de diminuir os combates contra seu vizinho, dizendo que seu exército está se preparando para mais combates no leste. Estamos nos preparando para isso. Não acreditamos em ninguém, nem em uma única frase bonita. Há uma situação real no campo de batalha e isso é o mais importante. Não vamos revelar nada. Após uma nova rodada de negociações de paz em Istambul na terça-feira, um negociador russo disse que Moscou reduziria radicalmente seus ataques em torno da capital Kiev e da cidade de Chernihiv, no norte. Mas as declarações foram recebidas com ceticismo. E aí 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 E aí